E aí gente lindos amor de garoto aqui é Gisele e hoje nós vamos falar de uma coisa curiosa foi confirmado que a sani não é um manicômio permanente é disso que nós vamos falar nesse vídeo vem no Vapo vem rapaz vem 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 Como todos já sabem a sani virou a licorne no final do novo filme de maniropone nova geração mas o filme não confirmou se ela seria uma licorne permanente ou não já que suas asas e seu chifre pareciam ser de magia e uma parte do cabelo dela tinha ficado colorido também e há um tempo a a Amazon anunciou um novo livro de MLP da G5 que vai estar disponível em fevereiro de 2022 e os pôneis estão atrás de uma árvore bem suspeita em será a árvore da arvoninha tem vídeo aqui na descrição falando sobre a árvore da arvoninha da G5 depois vai lá ver e se você é novo no canal se inscreve agora pois nós já temos quase 60 vídeos sobre MLP eu te garanto que você vai gostar eu vou deixar aqui na descrição também uma uma playlist cheia de vídeos de maniropone para você maratonar o que realmente chamou atenção dos fãs de maniropone nesse livro foi a capra mais especificamente a sani que não está nem com as asas e nem com chifre de alicórnio o que poderia estar confirmando de que ela não é uma uma alicórnio permanente que isso seria só uma transformação a única coisa que está igual a transformação é o cabelo que está colorido mas isso pode ser curado digo isso porque não diga que coisa o canto inferior esquerdo da capa diz capa no final o design da capa pode ter alguns erros o que significa que a ausência do chifre da asa pode ser só um erro que ainda vão consertar antes do livro ser lançado mais recentemente foram reveladas algumas páginas do livro em que aparentemente a principal é a que vai dar ovos de páscoa para os seus amigos e o livro ele usa imagens e cenas do filme mesmo mas como não foram reveladas todas as páginas quem sabe também foi lançado ou vai ser lançado o brinquedo da a sani a alicórnio como se as asas e o chifre já fossem partes do corpo dela mesmo e eu vou tentar trazer esse brinquedo aqui para a lojinha do canal quando ele estiver disponível mas enquanto ele não chega nós temos muitos brinquedos da G5 e da G4 e também temos livros então diga que coisa Magazine Morde Garota que eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram comprar ou dar uma olhadinha nos preços voltando para o assunto do vídeo para o que interessa mesmo assim eu acho que a sani não é um alicórnio permanente porque por exemplo um cone quando ele já nasce sendo pego ele demora para aprender a voar tudo isso com raríssimas exceções mas a sani logo quando ela virou alicórnio ela já estava voando então isso é uma dica não isso dá a entender que não é uma coisa natural do corpo dela e isso me leva a crer que é só uma transformação algo para ativar quando tiver necessidade como se estivesse dentro dela e também vai funcionar como um sistema de defesa mesmo se ela estiver dormindo ou desacordado essa magia poderá se manifestar como se a magia tivesse consciência mas tem uma coisa que não pode se manifestar sozinha o seu dedo cai no ar dá like para mim e você você acha que a sani é um alicórnio permanente ou não? então se você acha que isso é só um erro da capa me diz aqui nos comentários um ótimo dia um ótimo dia mágico para todos e tchau